E vamos dar início a mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, vamos trabalhar com qualidade, com saúde nos aplicativos aqui na cidade de São Paulo. Se você chegou agora e ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal do Luqueco. Meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo há quase 5 anos aqui na cidade de São Paulo e hoje vocês vão acompanhar minha rotina 100% na prática, ok? Vou dar dicas, estratégias, mostrar o consumo do carro, tudo nos mínimos detalhes, então fica aí comigo até o final do vídeo. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai iniciar as atividades é zerar o Trip A, pra gente saber exatamente quanto que a gente gastou de combustível no dia de trabalho. Hoje, por eu estar iniciando a atividade na semana, então eu vou zerar aqui o Trip B, ok? Esse carro é alugado, eu tenho uma franquia de 1.500 km pra rodar na semana, então o Trip B vai servir pra gente controlar essa quilometragem pra mim não exceder. O tanque de combustível tá cheio pra gente não parar pra abastecer o carro, vou trabalhar bastante no dia de hoje. Ar-condicionado ligado e vamos ficar online aqui no aplicativo da Uber. Deixa eu mostrar aqui o aplicativo zerado, ó, nenhuma viagem ainda no dia de hoje, ok? Esse carro aqui é um Argo, então ele entra na categoria X e Comfort, aceitando pagamento no dinheiro por enquanto. Tocando, 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 a primeira viagem não vou fazer. Deixa eu configurar aqui o aplicativo Rota. Eu vou vir aqui, ó, no dedinho, eu vou vir em configurar valores, opção número 2, pra apenas exibir as informações na tela. Ganho mínimo por viagem, vou colocar R$12, ok? R$12, ganho por hora de R$43 e ganho por KM de R$2,31, ok? Deixa eu ver aqui a corrida que tá tocando. R$7, recusar porque o valor está abaixo de R$12. Link do aplicativo Rota tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link também de um vídeo onde eu mostrei configurando o aplicativo Rota nos mínimos detalhes pra ajudar você que tá com dificuldade. Tocando viagem, só que o ganho por KM tá muito baixo, olha o ganho por hora, R$33, aí não, hein? Aí não. Eu acabei de gravar um vídeo onde eu falei que a 99 está pagando muito mais do que a Uber, então o que eu vou fazer? Eu vou ligar agora o aplicativo da 99 pra ver se toca uma corrida melhor. A 99 já apareceu uma viagem aqui, só que tá pagando mal o KM, tá vendo? Corrida no negocio, eu podia colocar um valor acima, só que é uma corrida com área de risco, então tem que tomar cuidado. A 99 ela sempre mostra aqui, tá vendo o ícone vermelho? Isso daqui indica que é área de risco, o endereço de embarque, se fosse de desembarque, tava aqui embaixo. Eu moro aqui na zona leste de São Paulo, a tarifa aqui não é tão boa, então qualquer viagem que me deixa lá no centro expandido já vai me ajudar bastante, por quê? Eu vou pra uma região onde eu vou conseguir ganhar mais por quilômetro. Aí ó, R$39 a hora, 1,49 o KM, é, eu não vou não. Eu até pensei em ir, porque ia me deixar lá na região do centro expandido ali, né, bairro da saúde, já ia ficar pertinho. Mas, nossa, como tá pagando mal, gente? Por que que a Uber tá fazendo isso final de ano? Não era pra estar desse jeito, não era pra estar desse jeito mesmo. Não sei o porquê que isso tá acontecendo. Espero que melhorem, né, porque, poxa, não faz sentido, né? Olha aí o combustível, R$3,70 aumentou, tava R$3,60, né, aumentou R$10 centavinhos. Tô com uma viagem lá pro Belém, ó, 29 quilômetros pra fazer a corrida, R$41,55. Eu vou ir nessa viagem, sabe por quê? Se eu ficar parado aqui esperando tocar uma corrida boa, nesse horário, não vou conseguir pegar, eu tenho que ser realista, tá? Até consigo pegar, mas é muito difícil, é muito difícil, tem que vir no Comfort ou, enfim. Então, eu vou nessa corrida pro Belém, porque lá no Belém, com certeza, eu vou conseguir pegar corridas melhores, tá bom? Mas, olha, eu vou ir nessa corrida chateado, sabendo que eu vou ganhar quase nada, assim, é muito pouco mesmo. Mas, sem desanimar, vamos pra cima com tudo. Hoje é um dia que tem muito trânsito também em São Paulo. Semana passada não foi legal, foi o pior dia da minha semana. E hoje eu espero que seja muito melhor. Então, acompanha aí até o final do vídeo. Aproveita pra deixar o like, seu comentário e se inscrever aqui no canal, beleza? Vamos pra cima, aperta o play, Luqueco! Não para, não desista, persista. Antes de desembarcar a passageira, já tocou a corrida no Comfort, lá pro Sacomã. Então, é aquilo que eu falei, né? Pô, saí de uma região que não tava pagando bem, que é a região da Zona Veste, né? Onde eu moro. Vim pra uma região central, aonde paga um pouquinho mais, né? E dei sorte aí de pegar uma corrida logo de cara no Comfort. Então, assim, sensacional, né? Eu não tenho do que reclamar, só agradecer. A tiazinha que veio comigo, gente boa, tranquila. Veio de Joinville, conheci a cidade de São Paulo. Ficou impressionada com o trânsito, né? Falou bastante a respeito do trânsito aqui. Foi pauta, né? Da nossa viagem, o trânsito de São Paulo, né? É que é complicado, aqui tem muito trânsito mesmo. Quem vem de fora, quem não tá acostumado, acaba se assustando. Isabela, tudo bom? Fica à vontade, hein? Aqui apareceu um código de verificação. Onde eu vou é 1085. 1085. A gente vai lá no Sacomã. Isso, obrigada. De nada, imagina. Estou aqui em Moema. Acabei de aceitar uma viagem lá pro Jaguaré. Deixa eu mostrar aqui. Corrida de 50 reais pra fazer no total de 62 minutos. Uma hora, né? Pra fazer essa viagem. Tá pagando 3,24 km. Deixa eu só consultar aqui o endereço do passageiro. Só pra ter certeza, né? Se é um local bom. Bom, aparentemente tranquilo. Então, eu vou fazer essa viagem. São 6 horas e 17 minutos. Deixa eu mostrar aqui as viagens que eu fiz. 4 viagens, 167 reais. Tocando corrida pra buscar 22 minutos. Sem condição, ó. Corrida de 57 reais. Pra receber 36,16 líquido. Tá até legal essa viagem. Porque a quilometragem tá baixa, ó. Tá vendo? Então, por esse motivo, o ganho líquido tá legal. Só que tá muito longe pra buscar. Não dá pra fazer. Horário de alta demanda. Então, vou configurar o Rota aqui. Só vou aceitar viagens que estão pagando acima de 47 reais por hora, ó. Tocando corrida, ó. Lá pra Embudas Artes. Tá pagando muito pouco, ó. 43 reais a hora. Então, vou mudar aqui as configurações do aplicativo Rota. Pra gente ter um ganho por hora melhor. Então, é isso aí, ó. 47 reais é o ganho por hora a partir de agora, ok? Eu vou manter aqui o ganho por KM. Por quê? Esse horário tem muitas viagens tocando, ó. 22 minutos pra buscar o passageiro. Não tem condição. Ó. Corrida de 24,79. Só vou ganhar 9,11. Não vou fazer. Então, esse horário aqui, como tem uma demanda mais alta. Eu vou focar em pegar corridas pagando bem na hora. Depois a gente tenta pegar corridas pagando bem o KM. Se fosse há uns dois anos atrás, eu ia falar pra você. Que ia tocar corridas pagando bem na hora. E corridas pagando bem no KM. Por quê? Antigamente a gente tinha um parâmetro, né? Horário de movimento, né? A galera saindo do trabalho. Só que muita coisa mudou de lá pra cá. Então, não consigo garantir nada, né? Então, vamos ver como é que vai tocar as corridas a partir de agora, ó. Centro de Barueri. 47 reais a hora. 1,77 o KM. Tá pagando pouco. Eu quero voltar lá pro centro expandido. Pra essa região central aqui. Muitas pessoas me perguntam aonde é o centro expandido. E eu vou mostrar aqui como que... Bela Vista só que é Osasco, ó. Então, não vou fazer não. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vem nesse botãozinho aqui, tá? Nesse botãozinho. E você clica aqui, ó. Zona central expandida. Quando você clicar aqui, tá vendo? Toda essa área aqui circulada, ó. Essa é a região do centro expandido que eu tanto falo. Ok? E aqui, ó. Tendências por hora. Tá vendo? O aplicativo da Uber mostra, né? Os horários de maior movimento na região que você selecionar. Isso eu posso fazer também aqui, ó. Por exemplo... Opa! Corrida. Por exemplo, aqui, ó. Na Zona Leste. Vou colocar aqui, ó. Zona Leste. E ele vai me mostrar os principais horários de demanda na Zona Leste. Olha aí, ó. Tá vendo? Bem legal essa função no aplicativo da Uber. E nós não temos oportunidades na 99, hein? Eu já liguei várias vezes, em vários momentos do dia de hoje. E não tocou nada. Nada, nada, nada. Então, a Uber tem que vir com a proposta boa agora aqui, hein? Tá vendo, ó. 17 minutos pra buscar essa viagem. Olha só. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Olha. 43 reais a hora. 2,33 do KM. Jardim Paulista. Vou abrir exceção pra essa viagem aqui, porque vai me levar lá pro centro expandido. Então, entenda. Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, tá? Essa corrida tá pagando bem o KM. Não tá pagando tão bem a hora como eu gostaria. Mas o passageiro tá aqui perto. Então, você precisa filtrar. Tem horas que você vai conseguir pegar a corrida do jeito que você quer. E tem horas que você vai ter que ser flexível. Você vai ter que pegar corridas mais ou menos do jeito que você quer. Beleza? Fica a dica aí. Deixa eu aproveitar que eu tô parado no trânsito, indo buscar o passageiro, pra dizer o seguinte. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? E no comentário fixado também, tem vários links de todas as parcerias que o meu canal tem. Descontos aí exclusivos, né? Final de ano. Black Friday. Vocês pediram bastante os descontos. Então, todos eles estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Acessa aí. Porque se eu for falar um por um aqui, o vídeo fica muito longo. Então, tem desconto no tapete da Capaz. No aplicativo CPMA, pra poder fazer o controle financeiro aí dos seus ganhos, dos seus gastos, tá? Tem também cupom de desconto na proteção veicular da Tag Pro. Então, meu amigo, não vacila. Aproveita, porque depois... Não diz que eu não avisei, tá bom? Depois não vem me pedir cupom de desconto, porque a hora é agora. Acabei de aceitar uma viagem lá pro Ponte Grande. Fiz R$203,37. Deixa eu mostrar aqui a viagem, ó. Olha aqui as informações da corrida, ó. A corrida tá pagando R$56,286 o KM. Vamos nessa. Aperta o play, Luqueco, lá pro Ponte Grande. Só que é o seguinte. Eu tô apostando em pegar a volta, né? Porque se eu não pegar a volta, aí vai ficar um pouco mais difícil, né? E eu confesso que a região da Ponte Grande, ali em Guarulhos, não toca tanta viagem pro centro expandido, né? Eu quero voltar pra cá. Só que hoje é véspera de feriado, né? Amanhã, quarta-feira, tem um feriado. Pelo que o passageiro falou, porque esse lance de feriado não é comigo. Eu não sei do que se trata. Realmente, eu não sei. Eu tenho até que perguntar pra alguém. De qual... Que feriado que é esse aí? Que eu não tô sabendo, não, né? Então, assim, véspera de feriado, eu acredito que hoje, por ser terça-feira, a galera vai pro escritório, vai ter um happy hour. Então, eu acredito que vai ter um movimento bacana durante a noite, né? Então, quem sabe, chegando lá no Ponte Grande, vamos tocar uma corrida aqui pro Bela Vista, lá pra Pinheiros, Vila Madalena. Tô contando com isso, ok? Porque se por um acaso eu chegar lá e demorar muito pra tocar, aí não vai valer tanto a pena fazer essa corrida, né? Então, muito trânsito pra ir pra lá também. É uma corrida de uma hora, é chatinho, pegar marginal agora, enfim. Vamos lá, não vamos sofrer com antecedência, não. Vamos fazer essa viagem, chegando lá, Deus vai abençoar, vai preparar uma corrida sensacional pra voltar aqui pro Centro Expandido. E a gente vai apertar o play. Ó, tô com a viagem lá pra Vila Mariana, né? Aí eu fui e aceitei, mas olha o tempo pra buscar o passageiro, 17 minutos. É surreal, né? Isso não podia acontecer, né? Aí vai falar assim, pô, Luca, por que você aceitou, né? Gente, foi no impulso, por quê? Veio no radar, né? Não vou imaginar que tá tão longe assim. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Vamos ver se a passageira aguarda, porque se ela aguardar eu vou fazer. Não tá pagando tão mal assim. Olha aí, ó, não tá pagando tão mal. 1,55 pra mim me reposicionar, tá tranquilo, ó. Tá pagando 50 reais a hora, quase 40 reais a corrida. Não tá ruim. É só a passageira me dar a confirmação aqui que eu vou buscar ela. É, passageira cancelou, tá vendo? Então é muito importante mandar mensagem pro passageiro. Dessa forma eu não gasto combustível, não gasto tempo. Acabei de aceitar uma viagem lá pra Água Rasa, olha só. Corrida de 19 reais pra fazer em 23 minutos. Tá pagando em 61km, mas eu vou fazer. Pelo menos eu saio daqui com corridas. Olá, tudo bem? Boa noite. Priscila? Isso. Fica à vontade, Priscila. A gente vai lá na Água Rasa, né? Isso. Ok, combinado. Previsão até lá. Ah, tem um código de segurança aqui. 0,080. 0,080. Olha aí, ó, corrida pra ir embora pra casa, hein? É, tem que ser sincero, tem que ser realista. Que se eu pego essa viagem pra voltar aqui pro Sempre Expandido é quase impossível. A não ser que eu dê muita, muita, muita sorte. Mas, poxa, se o resultado tivesse um pouquinho melhor, eu tinha ido nessa viagem, tinha ido embora descansar. Mas eu vou continuar. 9 horas e 57 minutos. Deixa eu mostrar aqui as informações do computador de bordo. Deixa eu baixar um pouquinho o ar. Olha aí, ó. 8,1, a média de consumo do carro, né? 146 quilômetros rodados. 7 horas e 42 minutos na rua. Terça-feira, historicamente, eu não tenho muita sorte, tá? Mas o resultado, por enquanto, tá bacana. Eu já fiz aqui, ó, R$ 26,40 pela R$ 9,9, tá? E pela Uber eu fiz, por enquanto, R$ 279,00. Ó, corrida pra Vila Menken, Osasco. Corrida de R$ 20,00 eu só ia ganhar R$ 6,28 se eu fosse, hein? Então, claro que eu não vou. Bora aguardar. Até uma hora da manhã eu tô aqui, vou trabalhar. Então, fica aí comigo até o final do vídeo. A meta é R$ 500,00, tá? Vou tentar atingir aí os R$ 500,00. E só volto pra casa aí com R$ 500,00. A não ser que o aplicativo realmente não toque mais viagem, né? Eu não sei como é que vai ser. Se tem muito happy hour, muito barzinho hoje. Por enquanto, não tocou nenhuma viagem ali pra Pinheiros, Vila Madalena. Tô achando estranho, né? Véspera de feriado, não tá legal. Do jeito que eu imaginei que seria, tá? Mas se tratando de terça-feira, eu entendo também, né? Início de semana, assim. Às vezes o pessoal não quer extrapolar. Vamos ver. Até uma hora da manhã, mais ou menos, eu tô na rua. Olha, eu tô desanimando, hein? Eu não sei o que que acontece na terça-feira. Eu já tô em Pinheiros e não tocou uma corrida decente. Eu vou aguardar. Vou ser resiliente, vou ser resistente. Eu não vou desistir. Ah, eu me recuso, eu me recuso. Sem brincadeira, eu me recuso. Aí, embora sem bater a meta no dia de hoje. Ó, apareceu oportunidade, ó. É oportunidade, Luqueco! Não pode vacilar, aperta o play. Vamos nessa. Show de bola. Seis minutinhos pra embarcar o Marcelo. Graças a Deus. Vamos nessa. Fiquei feliz agora, hein? Tô no jogo, hein? Não vou desistir, não. E aí, será que me espera? Eu vou nessa viagem aqui da Vila Maria, hein? Eu vou nessa corrida. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro passageiro. Pra ele não desistir de mim. Aperta o botãozinho que o Rota faz tudo sozinho. Ó, rimou, hein? Aperta o botãozinho que o Rota faz tudo sozinho. Vamos lá. Vamos ver qual que é. Vamos ver qual que é. Quem será o passageiro, hein? Cheguei aqui, o hotel é bom. Só que até agora não apareceu ninguém. Nada, nada, nada. Mandei mensagem aqui. Quer dizer, mandei mensagem lá, né? Na hora que eu aceitei a viagem. Mandei mensagem aqui que cheguei. E até agora não apareceu ninguém. Chato isso, né? A gente demora pra chegar. E o passageiro demora pra aparecer, né? Na hora que aparece. Ai, me desculpa, o elevador, isso aqui, no outro. É chato, né? Fala a verdade. Deixa seu comentário no vídeo. Muito importante o seu comentário e o seu like também. Beleza? Há uma mensagem de Leonardo. Estamos saindo. Estamos saindo. Acabou de mandar aqui, ó. Estamos saindo. Nossa. Estamos. Será que é quantas pessoas, hein? Quantas pessoas será, hein? Não vale adiantar o vídeo e voltar, hein? Quantas pessoas será? Eu vou chutar. Vai. Três pessoas. São três pessoas. E olha que eu não sei quem é, hein? Vamos esperar aqui. É, eu vou sair fora. Vou sair fora, vou sair fora. Passageiro não aparece, mano? Nossa, mano. Que palhaçada, hein? É porque eu preciso dessa viagem, né? Que senão vai ficar muito distante da meta, né? Terça-feira é um dia que, olha... Eu quero apagar esse dia aí da minha agenda, hein? Eu não quero trabalhar mais terça-feira, não. E o passageiro não colabora. Ah, quer saber, rapaziada? Seguinte. Vou cancelar. O passageiro não apareceu. Olha aí, ó. Palhaçada, hein, mano? Vou falar pra vocês. Palhaçada. Ah, sim. Tô aqui na porta já, ó. Na hora que eu cancelei. Sim, tô aqui na porta já. Como que tá na porta? Fala aí. Olha o tempo. Olha o tempo que eu perdi, mano. Tá de palhaçada, né? Não é possível um negócio desse. Olha, vamos lá. Barra funda. Vamos lá, barra funda, vamos lá. É como eu sempre digo. O pouco com Deus é muito, muito. Sem Deus não é nada. Então, vamos lá pra barra funda. De lá a gente continua trabalhando, pegando viagens. Oi, moço. Boa noite. Tudo bom? Meu Deus do céu. Mariana? Eu. Tá à vontade. Tem um código, né? Isso. Beleza. 26,773. 26,73? Isso. Beleza. A gente vai lá na barra funda, né? Isso. Beleza. Nunca tinha pegado um Uber com lojinha assim? Não, já. Mas é que eu assustei que tem muita coisa. Ah, tem pouca coisa ainda aí. Aceitei a última viagem lá pra Itaquera. Depois de 47 minutos aguardando tocar uma viagem, só tocando corrida, tipo assim, 13 minutos pra buscar, 14 minutos pra buscar, aí eu com muita paciência fui resistente ao máximo e aí apareceu uma viagem, 3 minutos pra buscar no terminal rodoviário do Tietê, tô aqui do lado, ó. Falta 2 minutos agora. Uma corrida que vai me deixar lá em Itaquera, ó. 42 reais lá pra Itaquera. Eu nem pesquisei o endereço, deixa eu pesquisar aqui, só pra saber mais ou menos onde é, pra gente não se meter em confusão também, né? Bom, me parece ser tranquilo, próximo da Radial Leste, é isso mesmo. Próximo ali do metrô Itaquera, eu vou fazer essa viagem, tá? Deixa eu ver aqui a nota do passageiro, só pra confirmar, né? Só pra ter certeza. Ó, nota 4.70. É, não é tão boa não, hein? Não é tão boa não, mas eu vou fazer. Vou fazer essa viagem e aí de lá eu vou embora pra casa, porque o cansaço bate, né? A gente ficar parado ali aguardando a viagem é pior do que rodando, né? Na hora que você para, parece que o sangue esfria e aí já era. Aí é a hora de ir embora, descansar. Amanhã, quarta-feira, é rodízio do carro. Não sei se eles vão liberar o rodízio aqui em São Paulo por ser feriado de consciência negra. Não sei, vamos ver. Se tiver bacana, eu vou sair pra trabalhar amanhã, hein? Se eles liberarem o rodízio, amanhã eu saio. Amanhã não, hoje, né? Daqui a pouco. Então, ó, muita atenção nessa viagem. Saída da rodoviária, assim, também é perigoso. Saída de shopping, tem que ficar ligado. Não dá pra vacilar, não dá pra vacilar. Ah, mas você é um cara muito sistemático. Você é esse aquilo, aquilo outro. Sim, sou e vou continuar sendo. Esse lance de prestar muita atenção, tomar muito cuidado, né? Serviu até hoje. Graças a Deus, nunca fui roubado, nunca fui assaltado. O menor movimento errado aqui, eu já pulo fora. Eu não quero nem saber de conversa. Deixa eu ver. Parece que é essa moça que tá vindo aqui. Se for ela, é tranquilo. Super tranquilo. Com ela mesmo. Com essa, tranquilo. Bárbara, tudo bom? Fica à vontade, hein? Vamos lá em Itaquera, né? Isso. Corrida finalizada aqui em Itaquera. 230 quilômetros rodados até o momento. 11 horas e 7 minutos de trabalho. E daqui pra casa vai dar mais ou menos uns 10 quilômetros de lata aí. Eu vou tranquilinho, de boa, pensando na vida. Sem pressa. E na hora que eu chegar em casa, a gente faz aquele fechamento bacana. Vocês estão acostumados. Eu falo um pouquinho a respeito do dia de hoje. E é isso. Beleza? Já, já eu volto pra gente fazer o fechamento. E vamos iniciar mais um fechamento. Graças a Deus, mais um dia de trabalho. Consegui chegar em casa em segurança. Graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. São exatamente 1 hora e 42 minutos. Eu rodei 239.7 quilômetros. Quase 240 quilômetros aí. 9 quilômetros por litro. Foi a média de consumo em 11 horas e 27 minutos. Ok? Vou fazer aqui o cálculo da despesa com combustível. Mas antes, quero dizer que tem desconto na proteção veicular da Teg Pro, no tapete da Capaze e no aplicativo CPMA, aqui na descrição do vídeo. Confira aí a descrição do vídeo e o comentário fixado, que tem vários descontos aí, pra você aproveitar todas as parcerias que eu tenho aqui no meu canal. Ok? Então, agora vou fazer aqui o cálculo da despesa com combustível. Então, 239.7 dividido por 9. A gente vai saber aqui a quantidade de litros que eu gastei. Vezes 3,70, que é o que eu estou pagando aqui no posto que eu abasteço. R$ 98,54 foi o que eu gastei de combustível no dia de hoje. Eu vou mostrar aqui as viagens que eu fiz pelo aplicativo da Uber, tá bom? Olha aí, ó. Vou passar rapidinho, pra não tomar muito tempo. Vocês me cobram bastante. Então, tá aí as viagens. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, ok? Quilometragem, o tempo, o valor da viagem, tudo certinho, nos mínimos detalhes. A última viagem aqui pra Itaquera, tá bom? Pela Uber eu fiz R$ 412,95 em 10 viagens. E pela 99 eu fiz R$ 26,40. Foi o que eu fiz apenas uma viagem. Sendo assim, eu fiz R$ 442,35 de faturamento aqui a despesa, né? O saldo final, a quantidade de viagens, 11 viagens, o ganho por KM ficou em R$ 1,85. Ficou abaixo do que eu precisava, hein? Poxa vida. Não consegui fazer vendas na lojinha a não ser um Trident de R$ 3,00. Mas tá bom, não tem problema não. Um faturamento médio por hora aí de R$ 38,63 no dia de hoje. Terça-feira é sempre um dia muito desafiador pra mim. Estou satisfeito com o resultado, poderia ter sido melhor. Fiquei muito tempo sem viagem, aguardando tocar corridas. Mas não quero justificar nada, foi um excelente resultado. Mais uma vez quero agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. E quero agradecer você também pela sua companhia até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like, seu like é muito importante. Deixa seu comentário com sugestão, alguma dúvida que você tem aí também. Alguma coisa que eu deixei de falar no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que é motorista de aplicativo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho